Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Manuel Jesley e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como desenhar logo da Copa de 2018. Então deixe seu like e inscreva-se aqui no manual de um desenho insta. Música 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 E aí pessoal, gostaram do desenho? Então deixe seu like e até o próximo vídeo! Música Música